Menos agrotóxicos nas lavouras e mais produtores orgânicos. Esse é o alvo do Plano Brasil Agroecológico, que completou um ano. Mais alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros. Pelo menos 130 mil famílias de assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, associações, cooperativas e agricultores familiares, vêm adaptando a produção a sistemas agroecológicos ou orgânicos. Com o Plano Brasil Agroecológico, eles têm acesso a crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de treinamento específico para não alterar as propriedades do solo com o uso de produtos químicos. Ao todo, são R$ 8,8 bilhões para ações de transição agroecológica.